Oiê, meus amores, boa tarde! Hoje eu vou conversar com a Erika, da arroba Mimo Joias Afetivas, acho que tá certo o arroba dela. Ela é minha aluna, linda, maravilhosa, e ela tem alguns parafusos pra apertar no projeto dela. Eu sei que ela quer conversar alguma coisa sobre marketing, sobre prospecção de clientes, sobre crescimento do projeto dela, e é sobre isso que a gente vai conversar. Erika, seja bem-vinda! Agora você está aqui comigo? Olá, prazer estar aqui contigo. Tive que comprar o coração de volta, que eu tinha vendido pra um fígado. A Erika é roqueira, e eu falei pra ela assim, Erika, eu vou pegar uma camisa de roqueiro também, mas aí eu fui lá, estava suja, eu não peguei minha camisa de roqueiro pra ficar que nem ela. A mapolaroide tá bom também. Que nós somos do rock, bebê. É, que o barato é louco. Me conta uma coisa, como que é o seu arroba? É arroba Mimo Joias Afetivas? Mimo Joias Afetivas. Ah, então eu falei certinho. Me conta, meu amor, como que você me conheceu antes da gente começar a apertar seus parafusos? Olha, se eu te falar que a gente se conheceu, ou eu te conheci, por conta de uma discussão. Me conta isso, eu quero saber em detalhes, eu não sei. Eu tava trabalhando, né, tava dando uma força, e levemente rolou uma discussão entre eu e a pessoa. Aí ela virou e falou, meu, vai cuidar de bicho, teu negócio é bicho. Eu catei minha gata, que tinha acabado de sair da internação, catei minha mochila e fui embora, fui pra casa. No caminho, conversando com um amigo meu, aí contei o que tinha acontecido. Como ele é técnico em computadores, e eu também sou, dentre 500 modalidades, ele me passou... É, eu sou a nome da mãe, porque o pai não deixa. Aí ele me passou a lista do pessoal que é cliente dele, que ele tava meio sem tempo pra cuidar. E comecei a fazer as manutenções. Aí, daqui a pouco, ele começou a me mandar várias fotos a respeito de pessoas que ganham a vida cuidando de animais. Sem ser vet, mas sim como pet sitter. Pô, gostei. E comecei a me interessar pelo negócio, fiz curso, tudo. Comecei a trabalhar como pet sitter. Pra falar a verdade, era mais cat sitter. Mais legal, porque tipo, mano, eu sou apaixonada nos gatos. Gosto de cachorro, mas não me põe um gato na frente, que eu sou propensa a gato. Gato é tudo, gato é vida. A minha daqui a pouco tá aqui, tá ali de olho. Aí, nessa brincadeira, comecei a procurar coisas novas pra atrair mais os clientes. Aí, inventei, diário do pet, onde eles descrevem como foi o dia comigo. Então, como o cliente ia falar, ó, tal gato é ranzinza, tal gato não sei o quê. Então, eu ia fazendo a história de acordo com a personalidade do gato. Ah, não gostei dessa moça, mas tudo bem. Sabe, e ela me chama de fofo, eu não gosto. Coisa desse tipo. Eu gostei pra fazer carinho e eu não quero. Eu jogo umas faixas nela. E aí, o pessoal rachava de rir, né? Diário do pet foi aquele sucesso. E eu procurando coisa nova, que eu encontro. Joia de material pet? Que raio que é isso? Aí, me interessei. Falei, meu, vou fazer esses três dias aí, vamos ver qual é que é. Aí, não foram só três dias. Você participou da jornada. Aí, você participou de uma jornada. Exatamente. Aí, na jornada, eu falei, já sei o que eu quero. Aí, foi aquela correria, né? Porque eu não tenho cartão. Não tenho nada. Eu não trabalho com as coisas. E como você fez? Então, quando foi passado o valor, falei, não dá. Não dá pra vender um fígado, não dá pra vender um rim. Não tem como. Aí, como eu tinha um lote de notebook pra conserto, meu, já era. Dispensei o lote dos notes, fiz uma rifa, falei com um amigo meu. Vem, Nuno. Aí, ele catou, fez uma vaquinha entre toda a galera. Aí, juntou uma galera de motoclube, juntou uma galera que saía comigo no passado, pra barzinho, coisa e tal. Todo mundo foi ajudando um pouquinho, juntei a grana, falei, Lupe, aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Vou fazer. Por isso que eu falo, que não é pra qualquer um. Não. E é mulheres que nem você que eu queria junto comigo. Que não... Olha lá, coisa preta. Mulheres que nem você fazem a diferença, entende? Mulheres que nem você tem futuro. Porque é muito esforço por uma coisa só. E sabe o que eu percebo? Quanto mais esforço vocês têm em começar um projeto, seja ele qual for, por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisa. Marido, que não quer, que é contra ou família. Mais você faz pra ter isso de volta, entende? Tipo, não me espanta. Você já fez venda, não fez? Quanto você já ganhou com as joias? Olha, quanto eu ganhei no total, foram... Porque a primeira... Te falei da primeira joia? Como foi a primeira joia? Menina. Eu fiz um panfletinho todo meio lindo, maravilhoso. Coloquei num quadrinho mais lindo, maravilhoso ainda, se não tem ideia. E fui no pet shop, meti a cara e levei minha joia. Como não tinha corrente, não tinha nada, peguei uma argolinha de um chaveiro que eu já usava. Coloquei ali e vamos que vamos. Vamos atrás. Aí eu cheguei lá, mostrei pro pessoal, o pessoal gostou, tudo. E uma moça se interessou. Uma cliente que tava no pet? É, ela ia passar no caixa que ela tava comprando ração. Ela, quanto que tá essa joia? Aí eu pensei comigo, fodeu, quanto? Por que você não tinha pensado nem o preço da joia? Nada, nada. Eu só tinha pensado em fazer, vamos vender e vamos ganhar dinheiro. Mas quanto, putz, fodeu. Aí eu olhei pra ela e falei, noventa e oito. Não é nem cem, nem cinquenta, é noventa e oito. Ela, beleza, eu quero. Falei, então vamos marcar, você traz o material do seu bichinho, né? Eu faço pra você. Ela, não, eu quero essa. Falei, mas essa é a amostra. Você foi a aluna que vendeu a joia com o material de outro bicho do além, não foi? Foi, com a cinza de cremação que você mandou no kit e pelinho de um cachorro que eu peguei aleatoriamente no pet. Você foi a aluna que vendeu a joia do além. Eu lembro. Ah, Fê, que... Olha, que destino. Eu falei pra ela, eu falei pra ela, falei, meu, mas aqui tem cinza de cremação de um bichinho que faleceu. Ela, mas você faz outra dessa? Falei, outra dessa não sai. Porque é artesanal, então nunca vão ficar duas iguais. Ela, bom, eu também não tenho cinza de cremação. Não, eu quero essa. Falei, tá. E levou. E te pagou na hora ali? Na hora. Eu fico boba, meu. Ao mesmo tempo, e aí eu falo, né, a gente tem que fazer com o que a gente tem na mão pra fazer, entende? Você fez com o que você tinha na mão pra conseguir a grana pra entrar no curso. Você fez com o que você tinha na mão pra fazer uma joia, pra levar lá, pra dar a cara a tapa de mostrar seu trabalho com a argola de chaveiro. Você já ligou pra essa moça pra trocar a argola dela? Ou nunca? Ficou com aquela argola mesmo? Não, eu não pensei em pegar nada. Porque ali na hora ela já me passou o pix. Aí, tipo, só entreguei a joia e saí dando risada e, porra, vendi. Eu não sei nem o nome dela. Mano, se você conta isso, num dia que a gente se encontra pra tomar uma cerveja, eu ia achar que você tá viajando e que você tava bêbada, entendeu? Tipo, não tem nada a ver. Não tem lógica, mas foi. Tipo, as pessoas podem falar o que for, mas comprar joia com pelo e com cinzas de cremação de outro bicho qualquer é muito louco, né? Eu acho que ainda não tinha acontecido com nenhum aluno seu, né? Nunca, mas nunca. E acho que nunca, mas vai acontecer também, entendeu? Eu espero que ele possa mais vezes comigo. Mano, imagina. Imagina se você levasse uma de orgonite, imagina se você levasse umas outras. Essa mulher tinha comprado umas três, talvez, cara. Tinha. Não, e o engraçado é que ela não trouxe nada dos bichinhos dela. Então, e depois ela... Depois você falou com o pet shop de novo pra ver se você faz alguma joia dos bichos dela mesmo? Sim. A mulher pegou e falou que ela tá extremamente contente com aquela. E que, sei lá, se futuramente... Se futuramente quiser... Olha, só por Deus, só por Deus. E aí, quanto você fez com as joias? E quanto tempo que você tá no curso? Tem, acho que... Eu paguei em duas. Então, eu tô acho que uns dois meses, três meses. Não, um mês e meio, dois, por aí, né? Você é da turma de... Você é da turma de julho? Eu sou da turma três. Eu sou da turma três. Então, você é da turma de maio? Não, de junho. De junho, de junho, de junho. Vocês começaram em junho. Dia mais ou menos 10 de junho. Não, começamos antes, porque... Nossa, olha a minha comparativa, gente. Não me leva a mal, não. Minha madrinha faleceu dia 28 de março. E quando você começou a distribuir os kits, eu tava no Paraná. Ai, eu lembro, tá vendo? Eu lembro de histórias. Eu lembro de histórias. Por isso que eu falo que histórias conectam. Você contou a história da Joia. Eu já tinha visto essa história em algum canto. Não associei a você. E a da madrinha, que você tava no hospital. Que você mandou Instagram pra mim. A gente conversou pelo Insta. Que você tava pra receber seu kit. Que ela tava... Você tava cuidando dela. Isso, exatamente. Eu tava lá no Paraná, mãe. Eu faz três meses. É, eu tava no Paraná mesmo. Então, março. Então, você é da turma de abril? Ou de maio? Não, em março. Você é da turma 3. Sei lá. Faz uns três meses. Eu tô no Paraná. Bom, é isso. Eu sei que tava lá e amanhã faz três meses. Certo. E quanto você rendeu nesse período de tempo? Olha, no total foi mais ou menos uns 700, 800 pontos. Brincando. Que bom. Já pegou metade dos notebooks aí, né? Já. Volta. Já. Já foi tudo em doce, cerveja, comemoração, material. Agora a gente vai alinhar suas coisinhas todas perfeitas. Pra gente fazer isso aí, duplicar, triplicar e quadrificar. Me conta uma coisa. Começa com as suas dúvidas. Que eu vi lá que você tem dúvidas de marketing. Eu vi que você tem dúvida de divulgação. Como mostrar suas joias pra mais gente. Alguma coisa nesse sentido. Então eu quero que você me conte. Começa pelo começo. O que mais te dói? O que você queria da minha ajuda? Bom, vamos ao desespero. Eu fiz o site. Tudo bonitinho, né? Venceu os 30 dias. E eu terminei ele depois que venceu os 30 dias. Demorou pra terminar. Nossa, muito, muito, muito. Você tá feliz com o site? Você pagou o site de R$14,90? Você pagou no Venshop? Ah, então. Eu fiz no Venshop, mas eu ainda não entrei nele. Porque venceu, acho que tem uns 3 dias já. Eu não entrei ainda nele pra ver os valores. Falei, caramba, agora. Porque aumentou, né? Entendi. Você não... Aumentou? Aumentou. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Fica aí. No Venshop. Planos. Calma aí. O pessoal do Instagram tá vendo eu entrar aqui. No Venshop. Se não me engano, pra você ter aqueles lance de pagamento, etc e tal, é no plano de 100. Se não me engano. Vamos lá. Então deixa eu te contar. Vamos ver a atualização da No Venshop como tá agora, tá bom? Tô aqui com a tela de plano. Ah, dá pra mim compartilhar a tela. Quer ver? Calma aí. Compartilhar. Compartilhar a tela. Preços da No Venshop. Yeah. Ó, rapidão. O plano de 49,90, ele dá pra você... Deixa eu ver aqui, ver todos os recursos. Ele dá pra integrar com logística e frete. Então dá pra integrar com o melhor envio. Integrar com os meios de pagamento. Pag, segura e mercado pago, que é o que a gente mais usa. Tem checkout transparente, beleza. Que isso é legal. Que a pessoa termina a compra dentro do nosso site. Tem integração com o WhatsApp. Então dá pra você colocar seu número lá. Fica um circulinho de WhatsApp bonitinho. E tem aqui... Deixa eu ver aqui. As partes que não tem... É, eu quero saber se dá pra colocar o... Então, não dá pra integrar com o Instagram e Facebook. Não tem também a Márcio da Bezerra. Eu queria saber se não dá pra colocar seu domínio. Talvez eu passei reto. Deixa eu ver. Carrinho, teclado... Não tá falando nada do domínio? Nada. Pera aí. Loja personalizada sem limitações. Eu tenho quase certeza absoluta que esse plano de 49, quando você for comprar... Eu tenho quase certeza absoluta que esse plano de 49, quando você for comprar, você fala lá com o pessoal do chat, tira dúvida, mas o plano de 49 te permite colocar seu domínio. Você comprou domínio? Ou não? Eu tô quase. Tô quase. Vou fazer provavelmente pela Golded. Isso. Eu fiz o meu pela Golded também. Xereta lá o que te dá de melhor, mas é o seguinte. Não necessariamente... Nós vamos conversar sobre loja, tá bom? Mas é assim. Não necessariamente você precisa comprar o domínio pra usar o site. e outra. Tem um site aqui de R$14,90. Vamos descer a página. De tudo. Você desce a página até o fim. Olha aqui, ó. Precisa de mais simplicidade? Porque ele não aparece aqui, ó. Entende? Deixa eu ver. Pera, pera. Desculpa aí. Desculpa aí, minha falha. Eu não tava dividindo a tela. Ó. Aqui a gente só vê R$49,99 e R$199. Eles são espertinhos. Só que quando a gente desce a tela até o fim, vai descer na tela até o fim. Olha aqui, ó. Precisa de mais simplicidade? Venda seus produtos no plano básico de R$14 por mês, mais R$2 por venda concluída. Tarifa dos primeiros 90 dias. Aqui sim, nesse de R$14 por mês, aqui sim é um plano super básico que não te deixa colocar o seu domínio. Mas, pelo menos, você vai ter uma loja. Então, a loja de vocês, alunas, você viu que eu até hoje não integrei o domínio? Tá lá, como tanana.lojavirtualnuvem.com.br, aquele nome cabuloso, né, de comprido. Por quê? Mas, assim, não tá usual. Você não pega o link, não clica e não vai? Então, assim, até que ponto a gente precisa de um domínio pra vender numa loja. Vamos, agora eu vou pensar umas coisas junto com você e você vai decidir se você quer fazer sua loja mesmo. Acho que você já deve ter visto eu falar com outras meninas sobre isso. Então, vamos falar de novo. Rever as aulas lá de ter ou não ter uma loja online e vê se te vale a pena hoje em dia ter. Repensa, tá bom? É o seguinte. Esse plano de 14 ou plano de 49 vão te deixar ter uma loja. Adianta os clientes irem até sua loja se você não tiver um tipo de divulgação, se você não tiver uma construção de base? Não. Não. A pessoa ou o cliente, ele só vai fechar a venda na nossa loja depois de falar com a gente. Isso eu sempre toco nesse assunto. É diferente da gente ir lá e comprar uma semijóia, um sapato, uma brastemp. Porque a gente já sabe o que a gente quer, a gente entra na loja mais barata e compra. Ali é todas as... Todas as brastemp são iguais. No nosso caso, a pessoa precisa falar com a gente. Então, pô, ela já tá falando no WhatsApp, cara. É só mandar um link de pagamento. Pra que você precisa necessariamente ter loja? Então, assim, ter loja é mó legal? É. Se tá te sobrando 14 ou 49 por mês e dá pra fazer a loja, é interessante? É. Porque você vai fazendo a loja, vai fazendo as vendas ali, a pessoa tem mais confiança. Mas, assim, até que ponto será? Eu acho que você passa confiança, você, dentro do seu Insta, com as suas fotos, e aí a gente vai, pode conversar sobre isso. A loja não necessariamente vai te ajudar em fechar vendas. Então, às vezes, esses 49, é mais legal você usar pra anúncio, que nós vamos conversar, do que você usar, por exemplo, pra loja hoje. Entendeu? Entendi. Então, como que esses 50 reais de loja vai te potencializar seu negócio mais? Eu acho, e isso é ponto pacífico na minha cabeça, você usar 50 reais pra divulgar a sua marca de uma forma paga, é muito mais legal do que você usar 50 reais pra ter a loja aberta. Entendeu? Entendi. Então, repense. E pensa seriamente em fazer esse plano de 14, qualquer coisa. Já que a loja tá toda pronta, bonitinha, faz o plano de 14. Fala com o pessoal, porque sua loja não fica perdida. Ela fica lá editada, bonitinha. Hã? Na minha opinião, ela tá uma gracinha. Ela tá o quê? Linda? Tá linda. Tava linda? Então, paga o plano de 14, vê lá as funcionalidades, o que você precisa na loja. Integrar pago e seguro ou mercado pago, e integrar melhor envio. Sim. Que te facilita a etiqueta, mais barato, o cliente já calcula a frete dentro da sua loja. Olha, se não integrar melhor envio, ou não integrar algum dos gateways de pagamento, não vale a pena o de 14. Mas eu expliquei nas aulas lá de vocês no curso, o que que tem no plano de 14. Entendeu? Sim. Tá? Então, repensa, e vamos pensar sobre isso. E aí, essa diferença a gente pode usar em outra coisa. Beleza? Mas faz então a plano de 14. E outra, eu já comecei, eu já não sabia se a loja ia dar certo ou não, eu já comecei tendo loja desde sempre. Eu acho que a gente tem que ter nosso espaço, sabe, na internet. Também tem a parte do Google e do Facebook, que são a parte de anúncios, a gente tem que atrelar lá aquela parte do... Você que mexe com o computador. Você conhece aquele gerenciador de anúncios, e a parte dos scripts, e a parte dos pixels? Então, mais ou menos. Eu sou mais da parte de manutenção. Mais da parte de peça, né? Isso. Eu tô ficando louca. O que é uma LCSD, e o que é uma... Pra mim, é tudo memória. Tudo igual. E aí, meu irmão fala, o computador mexe com o computador e não mexe mais, só que ele não quer me responder. E aí, pra mim, é tudo memória. Os dois é memória. Os dois é memória. Mas são HD. Então, aí o HD... Então, e a memória RAM. Aí eu falei pro meu irmão, então eu preciso de um 8 RAM. Aí ele falou, você precisa de 8 RAM, eu vou lá num negócio de criador de RAM, e vou te trazer RAM, entendeu? Eu pensei nisso. Mas, ao mesmo tempo, o meu irmão não sabe nada de anúncio. O que que, ó... Anota aí, você tá com papel? Se você não tá... Não, se você não tá, pode deixar que eu vou te anotar, porque eu esqueço, porque eu já tinha esquecido da live de ontem, da aluna de ontem. Ó, Eu quero que você procure, eu quero que você estude sobre pixel, que você é mais entendida das coisas, eu sei que esse tipo de tarefa não te dói. E eu sei que você é uma mulher caca na caveira. Então, eu sei que você vai conseguir dar uma estudada boa aí, eu acho que uma liga rápida já te resolve as inteligências. Por quê? Eu quero que você já faça a conexão do seu gerenciador de anúncios do Facebook. Gente, quem nunca pensou em fazer nenhum anúncio, quem nunca mexeu com o computador, quem nem imagina do que que eu tô falando, desencana. Vai pra outro... Faz o negócio funcionar primeiro, entende? Ela, que já tem uma loja, ela pode atrelar uma bandeirinha em todo mundo que entrar na loja dela. Então, vamos lá. Você sabe o que que é o pixel? Você sabe isso ou não? Não. É o seguinte. Pensa uma coisa. Vamos lá. Quando você entra numa loja de sapato, você procura lá uma loja, entra na Netshoes, e depois você fica uma semana inteira vendo aquela merda daquele sapato na sua frente, te coçando a pliquita pra comprar. Durante uma semana, não fica? Mas é assim, três dedadas lá no Instagram, tem um sapato. Mas três passadas de dedo, outro sapato. Aí você entra no Facebook, sapato. O mesmo. Aí você entra lá no negócio de notícias, sapato. Não é isso que acontece? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você entrou numa loja online lá pra ver sapato, a loja te colocou uma bandeirinha de... A Erika gosta de sapato e ela está buscando comprar sapato. Aí, essa bandeirinha é um número, é um pixel que a gente fala. Beleza? E a gente coloca bandeirinha em todo mundo que entra. Por exemplo, vocês, quando participou da jornada, e as meninas aqui que não são minhas alunas, estão inscritas pra jornada, vocês vão ser perseguidas por mim. Nos meus anúncios. Por quê? Porque eu quero avisar vocês, pra vocês não perderem as aulas gratuitas da minha jornada, quando for ter. Tá entendendo? Por quê? Porque as meninas entraram num site e se inscreveram. Então, eu marquei elas de bandeirinha de estou interessada no evento da Lupe. Então, eu pego, eu falo assim, Facebook, eu quero que as interessadas no evento da Lupe, Facebook, eu quero que a pessoa que entrou e viu o sapato nessa loja, que ela seja impactada agora com essa promoção a semana inteira até ela comprar. Interessante. Interessante. Isso acontece também na Shopee, né? Você faz uma busca lá. Tudo. Tudo, todo site que você entrar, tem um negócio que chama Pixel. E aí, então assim, toda essa história é pra quê, Érica? Pra te dar um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de inteligência na decisão de ter uma loja ou não. O que vai acontecer? Você tendo uma loja na Nuvem Shop, você consegue instalar o Pixel do Facebook. Então, você consegue capturar pelos cabelos a pessoa que entrou na sua loja, já xeretou e saiu e não te contatou. Aí você consegue mandar um anúncio pra essa pessoa e custa barato, porque você vai falar pro Face quem é a pessoa. A gente não fala que é a Guadalupe a pessoa, mas a gente fala Face. Todo mundo que entrou na minha loja manda esse anúncio aqui. Oi, tudo bem? Eu vi que você viu minha loja dentro da minha... Eu vi que você viu minha joia dentro da minha loja e você deve ter ficado com alguma dúvida, porque você não comprou e também não me chamou. Clica nesse botão aqui embaixo e me chama no WhatsApp. Muito bom. Só que isso a gente só consegue tendo um site. A gente só consegue tendo um domínio, um site lá na nossa loja. Entendeu? Se eu não tô enganada, pode ser o domínio da sua loja no Venshop, mesmo que não seja seu domínio próprio. Então, hoje, eu quero que você simplesmente leia sobre o Pixel. Eu vou tentar encontrar informações importantes e fáceis pra você ler. E tem passo a passo pra você já criar seu Pixel, se você quiser, e se você tiver loja, e colocar seu Pixel, que é um número enorme, dentro da sua loja, na maior facilidade na Nuvem Shop. Eu prometo. É três cliques. Entendeu? Sei. Você viu, gente? Elas começam a ficar em silêncio. Eu começo a explicar umas coisas cabulosas e as meninas começam a ficar em silêncio. E o silêncio me assusta. Porque significa que não tá entendendo. Entendendo. Tá entendendo? Meninas que são novas aqui, que não tem loja, nem imaginam da bolhufa que eu tô falando. Fica fria. Um dia vai chegar a sua hora. Eu vou ajudar vocês a fazer isso um dia. Já vi que a loja é o menor dos problemas, né? É o mais fácil. O importante é que vocês saibam que isso existe. E o importante é que, você que tá com a sua loja pronta, às vezes, pagar 14 reais por ela e já ter lá... Você pode não usar pra anunciar isso hoje. Só que isso fica de memória lá no Facebook, no seu Pixel. Seu Pixel tem uma história. E você consegue pegar até 500 dias, 360 dias, um dia se você quiser, quem entrou na sua loja. Você consegue colocar uma joia coração na frente da pessoa que entrou na página da joia coração. Você consegue colocar um anúncio de uma joia redonda, azul, na página da pessoa que entrou na joia azul. Incredible, não é? Incrível. Nossa. É tecnologia, bebê? Tecnologia é lindo. Mas entendeu tudo? Beleza. Então, primeira coisa. Você que já tem a loja pronta, então você já tá num nível mais avançado, pense também sobre isso. Ah, meu, vou manter a loja, porque daí eu já vou nutrindo o meu Pixel. Você vai alimentando esse banco de dados. Pra um dia, quando você ficar maiorzinha, quiser fazer uns anúnciozinhos, você já vai ter um, dois, três, cinco meses ali de conhecimento do Facebook. Entende? Tá bom? Então, isso também é um pensamento muito interessante em pensar sobre ter loja ou não ter loja. Muito complicado? Pelo menos o intuito você entendeu, né? Sim. Que o intuito é isso. Depois, como faz, é outra coisa. Beleza? E como faz, tem passo a passo pela internet facílimo. YouTube explica tudo, esses negócios aí. Na própria página do Face, também tem toda explicação. O importante é entender pra que serve o Pixel e pra que você vai usar no futuro. Pra depois você não se arrepender de falar Pô, seis meses, gente, entrando na minha loja e eu não coloquei bandeirinha em ninguém. Tá bom? Ou seja, você tá tendo loja por ter, né? Por ter. Não tá resolvendo nada. Às vezes você não vende, mas você vai dar aprendizado e conhecimento pro Face e encontrar pessoas parecidas. A gente pode pedir pro Face assim Face, eu quero que você faça esse anúncio pra pessoas parecidas, a gente chama de lookalike. Pessoas parecidas com essas que entraram na loja durante esses últimos 360 dias. Aí o Face vai pegar um milhão de pessoas acho que é um milhão, não lembro de cor um milhão de pessoas parecidas, iguais, aquelas. Aí ele pega aquelas mil pessoas que entraram na loja 10 mil pessoas que te visitaram e fala, bom, todas elas têm cabelo verde todas elas têm roupa cinza todas elas gostam de gostam de bulldog todas elas gostam de sapato de salto alto e fala, então tá bom, eu já tenho um modelo quem que é esse modelo dentro do mundo do Facebook? E aí ele entrega pra pessoa que é parecida que é igualzinha àquela que visitou seu site. Perfeito. Entendeu? Vou te dar um exemplo mais legal de você entender vocês não são minhas alunas? eu tenho 710 alunas o que eu faço pro Facebook? Eu faço Facebook essas são minhas alunas você pode, por favor, trazer pessoas parecidas com os mesmos interesses que essas pessoas aqui dessa lista? Aí o Face me traz pessoas impacta com os meus anúncios chamando pra uma jornada dando informação divulgando meus vídeos gratuitos na internet divulgando conhecimento pra pessoas igual a você que tá aí falando comigo hoje faz sentido total, não é? Eu achei, né? Isso daí eu, você e todas nós que estamos aqui conversando passamos por isso todos os dias pela internet entende? A única coisa que a gente vai começar a usar pra gente agora isso também entende? Você vai começar a usar isso pra joias logo, logo pra você também entende? Sim Você tinha falado das suas pérolas, né? Da minhas o quê? Das suas pérolas das suas alunas Minhas meninas Você viu o anúncio do meu gato que foi por engano no Face? Não Você colocou o anúncio do seu gato sem querer quando você tava testando lá no Marketplace essas coisas? Foi Você havia falado pra gente colocar algumas fotos no Insta e alternar com outras Beleza Aí não sei o que eu fiz acidentalmente eu abro o meu Face e sei lá Nossa, um gato lindo não sei o quê tipo, o meu gato Não divulgou joia nenhuma tá divulgando o meu gato Eu não sei o que Ninguém quis adotar ninguém quis comprar ninguém nada? Então como eu coloquei lá olha que coisa mais linda que fofo que não sei o quê tal Mas será que você divulgou? Mas será que você divulgou de divulgar assim? Tipo Você fez anúncios do seu gato? Será? Então tá aparecendo as propagandas do meu gato Você descobriu onde? Desliga? Não Ai, Jesus Cristo Você acha que foi pelo Face ou pelo YouTube? Pelo Insta? Pelo Insta porque essa foto eu postei no Insta Aí às vezes eu abro o Face e tem lá Tipo Nossa, que gato lindo Não, mas pera Meu gato é lindo maravilhoso Pô caramba Então Não, mas pera Tem duas coisas que pode estar acontecendo Tudo que a gente posta no Insta a gente pode clicar ali num quadradinho e postar no Face também Então automaticamente vai pro Face aquela postagem do Instagram Então tudo que você posta no Insta se você linka o Insta com o Face vai tudo pro Face Então você vai completando sua página Não necessariamente foi uma promoção isso Você Não foi de valor nem nada Só tá lá tipo falando dele Promoção que eu diga é anúncio Promover o botãozinho promover azul sabe? De promoção Ah, eu vi um desse uma vez Então Se não me engano Ixi, Marilho Ó Você vai fazer o seguinte Promoção Socorro Então, ó A postagem do gato Eu vou colocar assim, ó Postagem do gato A postagem do gato você vai abrir ela no Instagram e vai ver se tem o botão promover na postagem do gato é que ela não foi promovida ela não foi anunciada, tá? Só tá aparecendo e tá fazendo o maior sucesso Porque lembra? História conecta Animais conectam A nossa vida conecta, né? Então por isso que ela tá fazendo o maior sucesso É só porque conecta Então você já entendeu que conecta Então use seus gatos A seu favor Sem explorá-los Mas a seu favor Uma das postagens que mais engajam assim, quando eu vejo que meu engajamento tá baixo e isso já é um pouquinho de conteúdo pra você como entregar melhor seus posts como divulgar como melhorar interações melhorar a quantidade de pessoas e tal Duas coisas Quando eu coloco meus bichos nas postagens ou até nos stories e quando a Laís aparece, né? Uma foto com a Laís tem 400 coraçãozinho em meia hora E aí o que o Instagram entende? Nossa Nossa, o que essa moça fez é relevante Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar o próximo post dela melhor Então quando eu entrego um post 400 coraçãozinho 500 coraçãozinho que foi muito relevante e vocês todas comentando lá que linda que fofa não sei o que não sei o que lá não sei o que lá Quanto mais comentário mais interação mais coraçãozinho mais tudo ali a minha próxima postagem automaticamente vai ser debombar Talvez não tanto mas vai ser de bombar Porque ele vai entregar porque ele entendeu que eu sou legal de conteúdo Lembra que a gente fala sempre que a gente tá no Instagram pra se divertir Então se eu tô no Instagram coloca uma foto dessa e pô entrega bombástico pra um monte de gente o Insta fala nossa, essa moça tá entretendo as pessoas Elas estão gostando do conteúdo dela Aí ela super entrega o próximo post Aí às vezes é uma bosta e daqui a uns 2, 3 posts e um tchau Entendeu? Então sempre aproveite Toda vez que você fizer uma postagem que bombar vem com a próxima a melhor joia que você puder colocar o melhor conteúdo sobre joia o melhor rios que você puder colocar Assim, às vezes não dá É o que você tem pra hoje é o que você tem e faça Mas entenda que a próxima postagem depois de uma postagem que bomba geralmente bomba também Entendeu? Entendi E é uma sequência de bombagens Quanto mais bombar uma quanto mais bombar outra mais o Instagram te entrega porque entende que você tem conteúdo relevante pro público Quanto mais pessoas passarem mais tempo na nossa página de Insta mais pessoas estão presas no Instagram Então o Insta fica feliz porque você não vai pro YouTube você não vai pra Netflix você não vai sei lá pra qualquer canto você continua no Instagram Então quanto mais o nosso público fica com a gente melhor é a nossa entrega sempre pensar nisso Entendeu? Sim Me fala o que mais que você queria saber aí? A parte de divulgação pro Instagram Bom, seria todo esse trâmite porque tá beleza Tudo isso Tudo que eu tô falando tá encaixando? Tá te dando aprendizado? Tá te ajudando em alguma coisa? Tá te iluminando? Vamos começar então Vamos começar então Antes de eu falar de anúncio pago lembra que a gente falou do Pix se eu não sei o que é de anúncio pago? O que um dia você vai usar? O que eu quero agora? Eu conversei com algumas das minhas alunas eu não tenho certeza qual delas foi esses últimos dias mas às vezes a gravação nem tá aqui eu vou falar pra você de novo e tem meninas aqui que também às vezes não 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 tem noção do que eu vou falar de novo elas não escutaram É o seguinte primeira coisa que você precisa é aumentar a sua base de clientes de futuros clientes Você tava nessa live da base de clientes? Ou não? Você viu? Eu acredito eu que não Então vamos lá O que é base de clientes? Base de clientes é uma base de clientes tipo uma cartela de clientes das pessoas antigas que falavam que tinha cartela de cliente Beleza? E aí assim hoje a gente tem uma cartela de cliente que não é comprador e vai virar um dia comprador em algum momento Beleza? Só que assim uma coisa é você ter uma cartela de cliente pensa vamos lá um exemplo eu sou vendedora de medicamento veterinário e aí as vendedoras vinham aqui na minha clínica quando eu era vete tocava a campainha e falavam Oi Lupe, tudo bem? Vem aqui eu quero falar com você um remédio novo aí ela vinha me trazia um panfletinho lindo, maravilhoso dizendo que aquele remédio funciona pro bichinho me dava conhecimento a gente trocava uma ideia tomava um café dava umas risadas com algumas as outras eram uns culpa atender mas tudo bem eu atendi essa vendedora a gente fazia aquele contatinho e ela ia embora e a cada 15 dias aquela bendita ou aquela maldita porque tinha uma que eu não gostava vinham me ver a cada 15 dias pra me manter ativa me manter gostando da marca me manter ali cliente pra quando eu pensar num antibiótico que ela que ela tem o princípio ativo pra mim pensar em qual marca de comprar a marca que ela vende entende? Quem não é visto não é lembrado, né? Pois então e aí a gente vai nutrindo o nosso cliente ela vai me nutrindo ali de informação de carinho de amor de atenção pra um dia eu virar cliente dela pode ser hoje pode ser mês que vem pode ser no outro pode ser que eu nunca compre mas eu prescreva então sai de mim parte de mim como veterinária prescrever ou comprar aquela medicação dela beleza? A mesma coisa acontece no nosso Insta se você não nutrir a sua base que são as pessoas que estão entrando no seu Insta hoje e você não nutrir elas de informação de joia bonita do que o Instagram gosta do que a pessoa gosta se você não nutrir essa pessoa ela entra no seu Insta vê sua joia uma vez te segue porque ela curtiu só que depois você fica uma semana a duas sem postar já era o Instagram não vai te entregar a pessoa uma pessoa que nem eu que eu tenho eu sigo mil e setecentas duas mil pessoas meu sabe quem mais aparece no meu feed as alunas que mais estão produzindo e que todo dia estão ali produzindo alguma coisa eu abro o Instagram pra fazer qualquer coisa fazer um story tem uma de vocês ali e é toda vez uma aluna diferente tipo ai o Instagram seleciona todo dia uma pessoa diferente pra Lupe ver não só tem as pessoas que mais fazem conteúdo as pessoas que mais me chamam atenção então você tem que ser essa pessoa que chama atenção do seu cliente que vai ela vai te seguir mas ela vai continuar te vendo entende ela vai continuar ela para no seu vídeo você tem que ser uma pessoa que vale a pena dedada eu sempre falo isso ó a pessoa tá passando assim ó no Instagram o que que você vai fazer tem que ser um vídeo tem que ser uma foto tem que ser um texto onde a pessoa para e fala o que que é isso deixa eu ler eu quero saber entende você não é cat citer aí então você tem bastante conhecimento sobre esse sobre isso então faz quatro episódios você é desbocada você é deliciosa de falar na câmera pega aí onde você tá do jeito que você tá não interessa essa TV atrás de você não interessa onde você tá agora o que é importante é o seguinte feliz com um sorriso no rosto gostando do que você tá fazendo e falar e aí gente tudo bem vocês já pensaram alguma vez em deixar seu gato com uma cat sitter você sabe como que é esse tipo de trabalho e plau, 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 plau cinco minutos falando de cat sitter que nem os meus vídeos que você vê ué por que que as pessoas tão aqui me vendo porque elas já viram pedacinhos de vídeos meus elas já viram informação relevante eu dando informação relevante entende beleza por que que elas têm tudo é porque elas sabem que vai sair alguma informação relevante concorda por que que ela vai assistir depois Lupe mas ninguém entra você pode até entrar ao vivo que fica facinho você fazendo ao vivo já fica pronto editado cara fica lá no instagram de uma vez entendeu aí assim muito mais fácil nossa agora você fala hoje porque que que é o serviço mas é assim os primeiros cinco segundos sete segundos de áudio de vídeo de áudio seja lá o que você for fazer você precisa já falar do que você vai fazer e prender a pessoa ali então ó é você que tem gatinho e já pensou em alguma vez em viajar e deixar seu gato com uma cat sitter então ó eu já fui cat sitter por muito tempo na minha vida eu queria contar pra vocês como é e começa então comecei a e tal 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 comecei a como que foi sua história como que você começou a ser cat sitter como que você fazia e quais os benefícios de deixar com cat sitter aí você faz um outro ou ou só isso como que é como que o gato ficava na sua casa como que você faz e como que os outros fazem pronto já tem um vídeo o segundo episódio você faz quatro episódios de um programinha de cat sitter o segundo episódio é quais são os benefícios e os malefícios pro gato ficar na casa de alguém ou de uma cat sitter e cuidar ou pode ser um terceiro episódio a cat sitter vai cuidar do gato na casa do dono ou na casa da cat sitter o que que é pior o que que é melhor pro gato eu como veterinária sei você que é cat sitter sabe quem tem gato e quer viajar não sabe seu público é público de gato legal então você vai fazer vídeo pro público de gato porque eu quero que o cara te assista pra amanhã ou depois você colocar uma joia amanhã ou depois rolar uma promoção de cinco dias amanhã ou depois rolar uma promoção de um mini gatinho você impacta essa pessoa porque ela está te vendo tá aparecendo na dedada dela entende ela sabe pra ela é interessante né ela sabe que tudo de você é interessante você precisa ser interessante entende beleza aí você pega outra parte aí outro ramo então tá aí você fala bom e auxiliar de veterinária né você que sempre sonhou em ser veterinário nunca conseguiu ser e quer ser auxiliar de veterinário você sabe como é de verdade ser auxiliar veterinário aí você começa eu sou hoje dona do mimo joias afetivas mas eu sou auxiliar veterinário eu trabalhei tanto conta a história o que que é ser na real o que que você passou e como que é pra você e pros outros o próximo vídeo é o que? benefícios e malefícios de ser auxiliar de veterinária gente é mais do mesmo só que é conteúdo você tem um monte de conteúdo vasto nessa área pra você falar então fale outra coisa pega os gatos aí seus você tem um gato preto gato branco ou gato preto você prefere qual? pega foto de um e outro e faz um poste eu aqui tenho pra variar se for pra fazer porque eu tenho preto tenho cinza o que que você vai fazer? vai gravar um story amanhã você vai gravar assim oi gente vocês tem gatinho em casa? aí você põe assim sim ou não na enquete porque eu tenho alguns aqui eu queria mostrar pra vocês vocês querem ver meus gatos? né? coloca o sim ou não aí você vê assim aí você fala assim filma a cara desse preto aí safado você prefere esse preto com o olho amarelo? aí você vai pro próximo ou esse rajado aí você vai pro próximo ou esse branco aí você vai pro próximo ou esse fulano já dá quatro, cinco, seis stories que você não precisou fazer nada e eu tenho a absoluta certeza que vai dar bom e aí você vai falar na última no último story você vai falar gente isso aqui é um gatinho cara eu tenho mais tantos gatos além desses meus filhos que eu mostrei e você me conta aqui na caixinha de mensagem que gato que você tem como que ele chama quantos anos ele tem que cor que ele tem de onde ele veio hoje é de onde ele veio amanhã é que cor que ele tem depois é que ração que ele come vai colocando conteúdo intercala com joias e teria algum problema se colocar mais assuntos aleatórios além de animais ou nossa opinião não por exemplo joia botânica às vezes você faz umas joias de flores que você gosta luto você gosta de fazer joias com cinza de cremação assuntos de luto eu tô pra entregar pra vocês uma lista e eu não vou deixar ela pronta no pdf não pra entregar pra vocês são 50 temas que vão vir pro desafio pra vocês poderem fazer post live vídeo se inspirar naqueles temas ali pega aquele tema e liga a câmera entendeu pega aquele tema e chama a atenção do seu cliente pelos stories pega aquele tema cria um post sobre aquele um textinho aqueles temas dá pra você desmembrar aqueles temas pra caramba e tem um monte de tema o interessante é você ter o tema que você gosta de falar então eu chutei essas coisas porque esse é o conhecimento que você me deu do que você sabe que eu sei que você sabe então entra muito bem pra Erika uma moça que estiver me ouvindo que nunca foi cat sitter e que não não cuida de não trabalhou como auxiliar veterinária talvez ela seja uma enfermeira de hospital e ela gosta de fazer joia afetiva humana então tá então pensa aí pro lado de uma criança as crianças então não eu quero fazer joia afetiva humana quero ir mais pra esse lado ou quando você mesmo quiser falar sobre isso também você pega e fala você tem uma criança de 5 anos e tá suspeitando que ela tem TDAH é assim que fala o nome da doença das crianças não sei não é longe de criança você tem você tem criança em casa e por acaso você acha que ela tá com depressão de vez em quando mano pega o nicho que você quer de preferência foca num nicho Lupe eu não sei que nicho que eu quero eu não sei que vai dar melhor sabe o que você vai fazer manda post de cachorro hoje de gato amanhã de criança depois de uma coisa depois de botânico depois de noiva vai alternando aí você vai começar a perceber o que que é o que que conecta você com essa parte toda você pode falar de doença de coisa boa de coisa ruim você pode você tem que dar conhecimento do seu público é isso que você precisa entende? sim essa parte do instagram tava com bastante dúvida porque o meu instagram anterior agora vem o meu merchan tá? é o seu merchan porque o meu instagram anterior ele era bem pessoal porque ó que bonitinho cadê aqui ó pra quem quiser assistir um filme aí com a família nova terra sim tá no youtube o que que você faz você é atriz também além de tudo cadê aqui pra focar tantíssimo aqui meu nomezinho no terceiro nome aí isso vai pra cá isso olha lá fotinho atrás aí você tem um instagram então de de atriz sim como que tá seu instagram de atriz bom então né acho que a última postagem faz acho que uns dois anos que eu fiz perdi a senha dele não lembro mais mas pra quem aí é noveleira já estive na globo tudo mais então tá tudo lá esse foi meu merchan então mas quem quer assistir ó tá no youtube nova terra é o vídeo do youtube então e aí o que você tem que fazer não abandona não que nem se abandonou o outro meu deus do céu então eu tinha pensado em o que eu tô fazendo agora da mimo no outro só que o outro tá como rosa negra você que é rosa negra agora que eu sei que você que é rosa negra jesus eu sou rosa negra várias descobertas dessa luna é uma luna muito eu sou uma caixinha de surpresa essa pessoa essa pessoa é muito presente na minha vida vocês não tem noção sim agora que eu sei que você é rosa negra no tempo todo ela é a rosa negra que aparecia sempre na vida inteira até hoje mano é Erika ela é a rosa negra cara nossa deu até calor agora sabe por que gente eu conheço vocês assim ó vocês estão aqui no youtube no face e tal e eu vejo o nominho de vocês como codinome entendeu e aí o nome dela era rosa negra no youtube e aí Erika arroba mimujóias afetivas e rosa negra são três pessoas diferentes pra mim várias identidades Erika é o meu nome verdadeiro só que eu nunca uso eu só uso ele se eu for fazer a inscrição pra alguma coisa esse nem que me encheu o saco não aqui não mora nenhuma Erika você então é rosa rosa negra a Kika rosa negra meu nome é artístico desde sempre desde os meus 12 13 anos Kika rosa negra e é registrado tudo bonitinho que máximo e aí ele perdura até hoje então tudo que eu faço assim de trabalhos é como Kika rosa negra ó a Anny uma joias com afeto que eu também não sei quem é o nome dela de verdade é a rosa negra até eu conheço todo mundo conhece você todo mundo que me assiste Mili Duques conhece você meu você sempre tá no chat sim nossa que passada no chat eu tô sempre enchendo o saco só o insta que então então vamos conversar sobre isso muita gente tem dois instas assim um insta de um comércio que às vezes tá parado ou de algum mirabolante de algum serviço mirabolante que usava antes tipo você e não sabe se se divulga lá se associa uma coisa com a outra e tal o que eu posso te falar é o seguinte colocar o seu insta trocar o seu insta antigo que tem bastante pessoa pra esse insta novo pra esse comércio novo e meio que começar a publicar lá do além joia eu acho que não deve trocar eu acho que você deve continuar com a mimo joias afetivas do mesmo jeito insta separados beleza só que nada te impede de ir lá falar e aí pessoal e outra quando você aparecer no instagram velho que faz 10 anos que você não aparece lá o instagram vai te bombar te entregar lá na pqp você não tem noção quase todo mundo do seu instagram vai ter um alto alcance quando a gente fica sumido se eu fico 24 horas num dia sem fazer story bomba em quase 2 mil pessoas entrega coisa que entrega 300 400 700 900 quando eu vejo que tá 600 600 500 tá uma bosta minha entrega eu fico 24 horas por dia sem aparecer por dia num dia sem aparecer quando eu apareço vai pra 2 mil aí eu já apareço com uma coisa bombástica então o que eu quero é o seguinte que você apareça nos stories lá curta e grossa no seu início tipo e aí gente tudo bem tô sumida aqui né é que eu tenho outro projeto a arroba mimo joias afetivas manda nos primeiros 15 segundos no primeiro story tem que estar o seu arroba ali você vai colocar ali pra clicar e você tem que falar e aí dali por diante você pode falar hoje eu tô fazendo joias de material pet e tal eu queria saber como vocês estão eu sei que vocês me conhecem como atriz vocês sabem do filme que tá assim assim assado então e eu enquanto isso tô fazendo as joias eu gosto muito sempre gostei de gato sempre fui isso sempre fui aquilo conecte beleza? aí você vai ver da hora porque daí você vai ganhar uns museus quantos seguidores tem no seu insta de rosa negra? da rosa negra? é não sei da rosa negra não faço ideia não lembro deve ter uns mil? eu acredito que sim então você vai ganhar uns 200 seguidores 150 seguidores ali provavelmente porque todo mundo vai xeretar o que que é porque primeiro é xeretismo entende? todo mundo nossa como assim joia de material pet? vai ser xeretismo é uma cara que eu fiz como assim joia de material pet isso existe? e aí o que vai acontecer aí você pode colocar fotos das joias nos stories seguintes mas primeiro você vai falar tudo isso e colocar seu arroba logo no primeiro story e gente sabe por que eu desapareci? porque eu tô fazendo as joias de material pet vocês sabem o que que é isso? vai lá ver no arroba mimo joias afetivas que é o meu outro instagram sei lá o importante é no primeiro primeiro story de 15 segundos você falar da mimo você falar do arroba e que você tá fazendo joia de material pet e deixar todo mundo intrigado com certeza um monte de visitas você vai ter e uma parte dessas visitas vão virar seus clientes assim sua base de clientes que você vai aumentando gradativamente vão virar sua base de clientes porque vão gostar só de olhar gostam né? sim sem contar que o pessoal do outro instagram alguém vai tá vendo alguém vai tá comentando alguém aleatório vai se interessar e vai começar a migrar inclusive pessoal se vocês gostaram desse trabalho e quiserem compartilhar agradeço muito porque esse hoje é o meu dia a dia esse hoje é o meu ganha pão sei lá entende? então quem quiser compartilhar pega essa foto aqui desse post e aí você pega um post do mimo coloca lá bem bonito e fala ó compartilha com seus amigos que tem bichinhos que já perderam algum bicho e vai dando as opções que tem gato que tem cachorro que tem bicho que tem bulldog que tem morto que tem vivo que tem filho porque eu também faço de joia de dente e já também faço de cabelo e vai que vai não tem um que não tenha alguma coisa daquilo que você vai falar e pede você só dá doida lá que quis a joia de outro né? pede pras pessoas fazerem porque vocês vão se surpreender quando vocês pedirem pra alguém fazer alguma coisa o resultado que isso dá vocês se surpreendem verdadeiramente falando tá? então não deixa de divulgar lá não bola o que você vai falar como que você vai falar e importante primeiros 15 segundos o arroba do seu mimo e o que que você tá fazendo que são joias de material pet por isso que você sumiu e já convida todo mundo pra ir lá ver e aí você já explica o que que é e fala mano eu vou colocar aqui umas fotos aqui da mimo e aí você coloca uma foto fala mais alguma coisa coloca outra pede divulgação entendeu? vai dar boa e você acha interessante dar uma migrada também com relação às fotos? pegar alguma foto da da mimo joga lá e ao contrário você vai pegar você vai pelo instagram é do pelo instagram tipo pegar da rosa e jogar no mimo por exemplo uma foto é você vai estar logada dentro do instagram da rosa aí você procura o mimo que nem hoje você procura a memória de quatro pacas você vai procurar o mimo como se fosse de outra pessoa pega um post clica no aviãozinho e coloca lá publicar nos stories entendeu? que nem eu não pego eu não pego post de vocês que eu acho lindo e eu reposto nos meus stories é pelo aviãozinho então eu pego o post bonitinho quadradinho clico no aviãozinho e põe nos stories aí você vai pegar vai falar um monte de coisa põe um post lá da mimo fala outra parte põe outro post e o mesmo você pode fazer de volta mas eu ainda acho que faça com cuidado uma coisa num dia outra coisa no outro dali uns dois porque a sua intenção não é trazer gente tanto pro seu Instagram antigo a sua intenção é focar no mimo hoje assim essa ação então mano você vai sempre puxar do mimo sempre puxar pessoas pro mimo entendeu? entendi e aí sim o que vai acontecer? sua base vai começar a crescer você vai começar a ter mais visualizações nas suas coisas a sua entrega começa a melhorar e o Instagram começa a ter números o Facebook sempre posta no Facebook tá? Facebook começa a ter números também pra um dia se você quiser promover independente daquele pixel e daquela loja tá bom? pra um dia que você quiser promover você consegue promover algum tipo de ação de que nem eu falei pra uma aluna ontem faz uma inauguração de uma loja já inaugurada e daí? vai inaugurar pro seu bairro hoje você vai inaugurar pra inauguração de de inverno sei lá inauguração junina e sei lá coleção junina não tem nada de junina a única coisa que os enfeites vai ser junina mas você vai dar uma joia com uma corrente pelo preço da joia por exemplo pensem em alguma ação sem fazer desconto sem promoção aquilo tudo que eu sempre falo mas alguma ação é e na live que eu falei com a mocinha essa live passada eu acho que foi a de ontem foi muito legal a gente conversou muito sobre uma ação de marketing assim faz uma ação de marketing entendeu? e aí você aí sim você pode promover aí sim vale a pena mas enquanto você não tem base enquanto você não tem conteúdo pra que a pessoa pra que você vai levar a pessoa pra dentro do seu insta se é chato? então né seu insta não pode ser chato a pessoa tem que entrar no seu insta e falar mano que joia linda nossa que da hora essa informação nossa eu queria saber isso então ela tem que querer permanecer junto com você no insta entendeu? entendi no caso dos vídeos que você falou posta normal no insta manda ele virar um rios também já mete ele no store faz essa depende o que acontece é o seguinte sempre o vídeo dá uma olhada no meu feed hoje por mais que seja de curso e de conteúdo não é de joia mas encaixa igualzinho o post de vocês de vídeo se ele tem até um minuto ele só cabe um minuto pra ficar lá no feed com aquela setinha de play e ele roda automático não dá pra ir e voltar é um minuto se o seu vídeo passar de um minuto você distribui ele pelo IGTV aí é o seguinte eu sempre prefiro fazer pelo IGTV por quê? porque IGTV entrega muito melhor do que um vídeo no feed por exemplo 100 pessoas veem um vídeo meu no feed e assim 300, 400 veem um vídeo no IGTV isso é fato quando veio o IGTV pro Instagram meio que concorrendo com o YouTube já era vídeo de feed de um minuto uma bosta só que até 30 segundos dependendo da informação que você vai dar grava um vídeo simples em rios aí sim ele entrega muito bem então toda vez que você for colocar uma foto de joia um vídeo de joia grava ele em rios toda vez que você for fazer um vídeo longo coloque em IGTV e tenta sempre passar de um minuto entendeu? entendi ó a gente vai continuar com a nossa conversa pra se despedir ainda pra mim terminar essa linha de pensamento mas Instagram beijos tchau acabou meu tempo aqui karma cocada peraí porque senão eu não tenho depois eu não consigo subir esse vídeo se passa de 60 minutos o Instagram não aceita ah tem isso também? tem é live aluna vou colocar só assim vou colocar só um coraçãozinho porque ele não vai ficar aqui assim aí é o seguinte ó então vamos lá então vamos do começo você tem uma foto de joia coloque foto com essa joia ou com outra ou com essa mesma faça um rios dela girando faça um rios daquele que e tem que ser um rios assim ó rapidão é não vai fazer um rios assim da joia com aquela música você viu os meus stories de hoje? que eu falei uma música mano as pessoas gostam de música legalzona não é pra usar funk mas é música gostosa dá uma assistida em todos os meus rios vai na minha pasta de rios e assiste pra você entender as musiquinhas é tudo pancadinha gostosinha musiquinha que dá vontade de assistir de novo porque a musiquinha é gostosinha e não é música da moda porque eu não posso entendeu? aí beleza aí você vai fazer um rios com aquela joia girando um rios com aquela joia sempre faça rios da joia até 30 segundos e o rios pode entrar no seu fit como foto como vídeo só que o rios entrega muito melhor então em vez de fazer um vídeo da foto da joia você vai fazer sempre rios e vídeo gravado falando sobre você falando sobre cat sitter falando sobre tudo que a gente conversou de conteúdo você vai fazer vídeos mais longos do que um minuto e mais curtos do que 60 minutos e aí você sobe esse vídeo pelo IGTV até 10 minutos você sobe pelo celular a partir de 10 minutos você só sobe pela internet mesmo você abre a página da internet aí tem o YouTube explicando entendeu? tenta passar de um minuto seus vídeos porque eles entregam melhor entendeu? isso tá fácil então é com nós mesma eu tenho que passar de um não posso passar de uma hora e sempre passa entendeu? tudo você vai aprendendo e outra coisa é teste a gente fala de internet e internet redes sociais são todas teste o que funciona pra mim não é a mesma coisa que talvez vai funcionar pra você mas tem coisas que a gente sabe que funcionam melhor então é é sabido que vídeo de um minuto não funciona quase nada que é muito melhor um Reels de 30 segundos e a gente sabe que vídeo de um minuto não funciona legal e que um vídeo de um minuto e um segundo que entra pelo IGTV é mais entregado se você colocar se você falar assim tchau pessoal e ficar olhando pra cara do vídeo e passar um segundo a mais e esse mesmo vídeo igualzinho você colocar no IGTV vai entregar pra 500 pessoas e esse pra só pra 100 entendeu tudo? entendi então passa de um minuto sempre eu sempre passo de um minuto pra mim é fácil falar então pra mim não é problema mas pra algumas pessoas às vezes é complicado e dependendo qual é a informação o que você pode fazer você não precisa fazer dancinha no Reels né já deu a dancinha né pelo amor o que você pode fazer no Reels você pode falar assim e aí você gosta de deixar seu gato você deixaria seu gato no hotel? ah, mas eu vou te contar ó, catseater cuida catseater dá beijo catseater ama catseater aperta e a gente cuida deles como se fossem nossos filhos isso é um Reels de 30 segundos que tá divertindo as pessoas e aí você vai enquanto você fala quando você fala assim catseater ama você dá aquele catseater aperta você cata um gato seu e dá aquele apertão assim com a mão catseater da comida você tá lá sentada do lado dele com uma fotinho sentada do lado dele dando comidinha entendeu? então assim pensem em alguma coisa que vai distrair o Reels a pessoa gosta de se divertir muito né pensem em fazer um Reels com seu gato aí teclando assim prim prim não é? então assim amiga acredita que minha mãe me largou? amiga acredita que minha mãe me largou? aí é prim como assim? acredita que ela me deixou na casa da tia Érica da Mimo Joias pra cuidar de mim enquanto ela foi viajar? não acredito ainda bem que ela me ama e me dá um monte de comida gostosa e ainda faz joia de material pet e plau a foto da joia tipo assim sei lá viajando entende? eu tô bolando um negócio aqui mirabolante agora mirabola as suas coisas e tenta usar as ferramentas da melhor forma que você puder ah Lupe eu fiz errado mas fez tá? entendeu? faz importante é você fazer entendeu? o primeiro Reels que eu fiz foi tão na verdade eu nem sei como que eu consegui publicar aquele trem lá que eu fui clicando falei não dessa vez eu vou fazer não quero saber de tutorial e eu vou e meu não tem menor aí ouvindo não né tipo foda-se eu vou aí tá meu foi com barulho de cachorro foi com o vizinho gritando bem acho que no meio do negócio os vizinhos começaram a quebrar a maior pauta falei meu foi aí o que você pode fazer? você pode apagar se tiver ido ruim? então depois eu consegui achar ele daí eu apaguei tudo bonitinho fiz um outro tal mas esse primeiro menina eu ria muito sempre sempre publica o Reels no seu feed então ele fica aparecendo a capinha ali dá pra você escolher o tamanho da capinha o importante é ler tudo que tem ali na telinha o que eu te aconselho pra você fazer um Reels legal é sempre gravar off grava com o celular normal e depois você usa pedaços daquilo que você gravou ou vários takes você vai adicionando takes no Reels não usa o aplicativo direto pra fazer enquanto você ainda não tem costume entende? hoje em dia que eu tô acostumando a usar o aplicativo direto mas até 15, 20 dias atrás eu sempre e até hoje das joias pô, eu tô fazendo uma joia hoje eu só vou fazer o acabamento dela semana que vem então eu faço os takes gravados tipo, ai dessa joia aqui mano, toda vez eu esqueço eu tenho que fazer um negócio assim ó é, tipo assim a joia é, fosca aí eu tenho que fazer assim ó e aparecer com a joia a joia sem saída da peça toda zoada faço assim ó tudo zoado aí eu vou fazer assim e aparece a joia linda fosca, ralada aí eu vou fazer assim de novo e aparece a joia linda maravilhosa e etc mostrando só a minha mão, sabe? esses três takes eu vou fazer um aqui quando eu tirar da forma eu vou fazer um tirando da forma o outro quando eu tiver lá fora pulindo que vai ser daqui a uns 2, 3, 4 dias e o outro só depois no dia que eu for postar que eu vou tirar foto disso pronto, entende? então você faz esses 3 trechinhos no celular e lembra que tem essa joia pra você fazer um reels entende? quando você tiver quando você fizer acabamento de 4, 5, 6 joias juntas você pode se gravar assim e fazer um reels que deu muito bom pra mim mini duques tipo uns 6, 7 meses atrás qual você prefere? eu falo assim no vídeo eu me gravo, né? qual você prefere? aí eu coloco aí eu mostro assim é coisa de segundos eu mostro assim cabelo loiro com argola dourada ou cabelo prata com argola ouro sei lá fundo preto ou fundo branco e pá opa pronto e aí você usa só os trechinhos assim só os cortinhos no reels fica um reels pá, 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 pá mó legal sem música sem nada e deu mó bom esse reels pra mim entendeu? tentarei fazer um monte de mirabolância é só pensando nossa eu tenho 5 joias na minha frente faz um reels olha gente que lindinha essa joia de cabelo e essa daqui você viu que coisa mais rica com pelo de pet e essa daqui branca não sei qual eu escolher e essa com bigode qual que ficou mais linda me deixa aqui nos comentários pronto isso é um reels não precisa ser dancinha apontando pra cima e isso vai ser monstramente entregado pra pra quem não te conhece porque não entrega só pra quem conhece entrega pra quem não conhece naquela descoberta lá da gente sabe então reels é uma das ferramentas mais poderosas de hoje em dia do instagram de divulgação principalmente das nossas joias que são tão lindas beleza? usa e abusa todo dia faz um reels encontra algum motivo pra fazer reels vou fazer e vou começar a mandar pra você pra você avaliar pode começar a mandar e aí você faz o reels ó, meu gato tá em cima da minha mesa como que eu vou trabalhar agora deixa eu ver o que tem embaixo dele aí você pega a joia e fala olha que joia mais linda só que isso é só que a capa vai ser a foto da joia entende? você consegue escolher a capa do seu reels então a capa tem que ser chamativa e a informação ali tem que chamar a atenção da cliente da pessoa seja ela quem for pra te escrever alguma coisa induz a pessoa cutuca a pessoa pra falar alguma coisa com você entendeu? é interessante tipo, e aí seu gato também fica em cima das suas coisas de trabalho? você vai ver você vai ficar horrorizada com o tanto de resposta que você vai ter uma aluna hoje falou comigo eu não lembro o nome dela ela falou comigo assim ela mandou dois stories pra mim no inbox lá do Memórias e eu vi aí eu falei ai parabéns que bom que você fez porque ela fez uma caixinha de perguntas e aí ela escreveu assim junto com isso daí ela escreveu assim eu mesma que tive que responder kkkk mas tudo bem é o primeiro que eu fiz aí eu falei ai que linda que bom que você tá fazendo porque é isso tem que fazer aí eu falei assim meu, ficou mó legal porque ela se colocou ela se respondeu ela se respondeu de vídeo, cara não é qualquer uma quem que é daqui que tá me ouvindo aqui que tem colhão de fazer entendeu? aí a gente tem nós duas mas a galera não tem colhão de fazer e aí o que acontece aí ela falou aí ela já respondeu em seguida não Lupe você acredita que me responderam? eu tive pergunta na caixinha? então assim ela fez a caixinha ela mesmo respondeu assim ela mesmo se perguntou ela respondeu por vídeo e assim chamou mais pessoas então assim as coisas funcionam cara é só fazer o problema é que ninguém faz entendeu? story enquete intriga instiga meu você faca na caveira fala sobre eutanásia o que você acha sobre eutanásia entendeu? tem gente que é contra tem gente que é a favor trata isso com empatia beleza? então assim eu como médica veterinária eu já sou empática eu já tenho que ser empática porque tem animais que eu queria fazer eutanásia porque eles estavam sofrendo em pleno sofrimento e que o coitado ia morrer urrando de dor que não havia morfina na vida que tirasse a dor dele durante mais uma semana pra ele morrer sozinho e não havia meio de convencer o tutor dele o pai dele a mãe dele de fazer eutanásia e ok e eu tenho que ser empática eu tenho que entrar dentro daquela mente daquele corpo e falar tá bom eu te entendo minha ideia é diferente mas eu te entendo então eutanásia vai trazer discussão seja empática você gosta de enterrar você prefere ser o animal que faleceu você enterrou ou você cremou você sabe a diferença disso? assuntos cutucantes entende? traz assuntos leves mas traz assuntos cutucantes ninguém nunca fica falando de morte e pra mim é natural falar de morte entende? a morte faz parte da vida pra mim é ok eu como Guadalupe sou assim não sei se é só a veterinária que me ensinou se é assim ou tudo é assim eu sou empática com todas as mortes mas pra mim morte é ok e eu acho que a gente tem que falar eu falo sobre morte com a Laís entende? a gente perdeu minha cachorrinha esses dias aí eu contei que ela tava doentinha que eu não sabia se ela ia ficar bem e que ela tava sofrendo muito que Deus levar ela ia ser um benefício pra ela tadinha que ela tava muito velha realmente 16 anos não andava né? então assim ela viu todo o sofrimento da Vicky todo esse tempo e mesmo então assim minha filha de 5 anos sabe o que é morte o que é vida entende? que as pessoas morrem que ela não vai ver mais e tudo bem pra mim é melhor que ela seja educada assim só que tem gente que é diferente pensa diferente e tudo bem também é que nem as pessoas que eu falo você tem que aparecer cara você tem que aparecer você tem que fazer um vídeo você tem que fazer uma gravação você tem que dar conteúdo e a pessoa fala assim ai mas eu tenho vergonha tá bom eu te entendo tudo bem eu te entendo mas eu não concordo mas eu te entendo e tudo bem vamos discutir o que que te traz esse medo? se você não é visto não é lembrado não adianta fazer joia fazer a coisa mais linda do mundo se você não fizer nada não divulgar não falar com ninguém é isso é isso o título da live é isso se você não é visto você não é lembrado e vai atrás de pessoas pra fazer live com você dos assuntos que você curte beleza? aí sim você vai divulgar no seu Instagram velho tá vendo ali a pessoa que vai comigo aí ó você vai divulgar no Instagram velho você vai divulgar no Instagram do Mimo você vai pedir pras pessoas divulgarem você que conhece alguém que tem cachorrinho e que tudo eu vou falar com uma veterinária sobre problemas de coração passa pra todo mundo que você tem um cachorrinho que você tem amigos que tem cachorrinhos mais idosos ou que gostaria de saber sobre esse assunto pede pras pessoas fazerem você vai se surpreender como as pessoas fazem verdade essa parte é interessante tá? então pensa uma live por semana você vai começar a aparecer toda semana naquele horário tenta encontrar um horário que é fácil pros vets que é fácil pra qualquer um ou não tem horário fixo mas tenta toda semana trazer um assunto interessante pra conversar entendeu? de animais vivos de animais mortos ou do assunto que você gosta sabe? e você acha que dá também pra fugir do assunto animais e joias ou você acha que fica uma coisa muito aleatória? no instagram do mimo não porque a pessoa que tá ali ela tá conectando com aquilo que você tá falando então se você falar por exemplo de marmita ou por exemplo trazer uma pessoa uma amiga sua que é atriz por exemplo e aí você fazer uma live sobre esse assunto não só que você pode trazer uma amiga sua que é atriz pra contar os causos dos cachorros dela entendeu? você pode começar eu sou a Kika Rosa Negra da Mimo Joias eu faço joias de material pet eu trouxe minha amiga que é atriz eu também sou atriz meu passado meu nebuloso eu era atriz e não sei o que não sei o que lá não sei o que lá então eu trouxe ela aqui pra gente conversar pra gente trocar ideia sobre que animal que raça de animal que ela queria ter que raça que eu queria ter e se a gente tivesse cachorro o que a gente ia ter? e se a gente tem gato? qual que é o sonho de ter gato? então vamos conversar com ela sobre isso? sei lá o importante é que seja no assunto que conecta com o seu cliente lembra não adianta você colocar um Porsche na frente de uma mulher que tá procurando sapato não adianta eu entro no Instagram do Léo e eu entro no Facebook do Léo eu quero enfiar o dedo e rasgar porque só tem Jeep naquela porra e um monte de pneu gigantesco e um monte de carro e um monte de churrasco que é isso que ele segue na internet entendeu? da raiva eu não conecto com aquilo então se você vier eu gosto eu tô passando por um luto semana passada você colocou uma joia de luto você colocou um post sobre reencarnação você colocou um negócio sobre cemitério cremar ou enterrar você colocou um negócio trazendo essa informação sobre luto de repente você vem falar sobre covid não rola não rola então você não desconecte com a linha de pensamento é uma linha editorial sobre o que você quer falar dentro daquilo afetivo até você selecionar seu nicho até você não selecionar mas ir afunilando ali com quem você tá falando descobrir quem é a sua persona o que ela tá interessada em te ouvir e dali por diante aí você começa a focar centrada nesses assuntos não foge disso não vai me falar de marmita nem de churrasco porque eu tô ali pra ouvir sobre luto aí você fala sobre marmita e churrasco uma vez você fala sobre marmita e churrasco segunda vez você coloca um post de marmita e churrasco na terceira vez mesmo que intercalando com luto e joia mano já não é legal pra mim não é é quase a mesma coisa que você colocar um post de churrasco pra um vegano beleza? tá bom? e a Anima Joias com Afeto falou meu Deus tem que saber editar vídeos Anima é muito fácil pelo InShot você não precisa editar se você gravar direitinho mesmo que você não gravar muito direitinho você não precisa editar cara o importante é fazer entendeu? é tipo fazer ficou uma bosta ficou o próximo vai ficar mais legal na verdade acho que todos nós a gente tá nessa parte né a gente faz se ficou bom ou não tipo né depois a gente vai corrigindo gente eu falo pra todo mundo quem daqui que é minha aluna que foi lá no meu Instagram rolou meu Instagram até o fim do meu Instagram rola lá no meu Instagram até o fim e vê as bostas das minhas primeiras joias e vê as bostas das minhas primeiras postagens rola até o fim aí vocês veem a postagem que eu faço hoje na rede social que eu faço tá hoje eu passei uma parte do dia aqui cortando uns pedaços importantes de vídeo de conhecimento pra vocês vê as minhas postagens que eu fiz esses dias aí essas duas últimas semanas eu que tô mexendo nas minhas postagens e vê as postagens de quem começou o Instagram do Memórias de Quatro Patas não parece que é a Lupe aquela era a Lupe e hoje não é a Lupe ou aquela não era a Lupe e hoje é a Lupe é essa é essa questão vocês vão ver que é uma linha editorial é uma linha de edição é uma forma de editar vídeo totalmente pior olha os meus primeiros vídeos no YouTube como eu falava abafado com fone de ouvido porque eu usava esse tipo de fone porque eu não tinha fone eu deixei de fazer não não deixei de fazer vai olhar meus primeiros vídeos no YouTube vai no canal Memórias de Quatro Patas e vai lá no primeiro vídeo não no primeiro vai lá ver o meu primeiro vídeo de conteúdo que foi em novembro dezembro vai lá e me responde se eu não tenho dois, três, quatro vídeos na minha cozinha com este fone é que nem aqui eu já vi que eu tenho um sério problema com a iluminação eu tô com uma lâmpada aqui do lado dentro de uma caixa de tomate é que se eu me dar o notebook vai desconectar o microfone que tá aqui ah não não tem problema o que você vai fazer? então ó o que você faz? grava durante o dia ponto não tem esse problema entendeu? aqui é muito aqui é muito aqui é muito bem iluminado tem três lâmpadas uma, duas três por quê? porque aqui era minha clínica aqui era meu consultório então aqui já tinha essa luz poderosa porque eu odeio ficar no escuro e pra mim é escuro aqui e aqui na minha frente eu tenho uma luz deixa eu apagar ela pra você ver tá vendo? ah mas não ficou tão escuro agora a minha esposa é tão rosa mas pera lá meu bem mas pera lá rosa negra pera lá essa câmera que você fala custou 800 reais tá meu bem bom essa lâmpada que você ilumina a mim foi acho que 3,50 no Shopping tá? pra te grátis entendeu tudo? como que eu comecei? meu de verdade com um computador com tela quebrada com um monitor em cima de um monte de vídeo pra ficar mais pra cima do computador igualzinho você tá aí tipo ó meu computador vem até aqui a tela do notebook com a tela quebrada que era o único que eu tinha ele vinha mais pra cima a tela em cima pra ficar alta então eu colocava duas três coisas pra ficar alta aquela palafernália o celular era quem me gravava e o celular ficava grudado com durex na tela do computador pra me gravar pra mim olhar o roteiro e ficar mais ou menos sem entrada pra não ficar olhando o roteiro aqui e gravando aqui e é assim que eu fiz meus primeiros vídeos é assim que foi até março fevereiro é o tal negócio se você esperar o momento certo pra fazer o momento vai passar e você não fez na verdade meu usa o que você tem na mão entendeu tudo que você tiver na mão se você puder usar vai ser bem melhor pra você futuramente olha lá a qualidade que bosta de áudio então hoje ainda eu fico ouvindo meus vídeos com esse áudio aqui que eu tô usando hoje pra live com você e mano esse microfone aqui que áudio mais limpo delicioso de ouvir então assim hoje com tudo isso que eu tô fazendo com esse é um montinho montão meu mentor fala sobre montinho montão o que que é isso? montinho montão você tem um montinho e você com esse montinho faz um montão aí desse montão ele vira o seu próximo montinho aí você faz um outro montão maior aí com esse montão ele vira o seu próximo montinho que daí vai virar um montão assim então com eu com o meu primeiro montinho quando eu vendi as minhas primeiras 20 alunas de curso eu comprei essa câmera comprei três devolvi duas até chegar numa boa que eu assim mais perto foca assim mais longe foca com luz sem luz viu que ela muda sozinha? sim troquei três vezes de câmera troquei porque não dava boa do jeito que eu queria e eu comprei uma de 400 aí não deu 300 aí não deu certo aí comprei a de 600 aí ficou uma bosta falei mano vou comprar uma câmera boa de uma vez que dure pra sempre entendeu? aí beleza aí com o montinho de mais 20 alunas da segunda turma eu fiz o que? comprei o microfone esse daqui custa 200 reais é o microfone Sony entende? melhorei a qualidade das aulas melhorei a qualidade da gravação aí eu não dou o tiburro né mas é assim dá pra gente fazer tudo de uma vez? não só que a gente tem que investir nossa inteligência em colocar o nosso montinho que precisa pra virar um montão de qualidade então um montinho de qualidade que vira um montão de qualidade a sabedoria de um bom empreendedor que tem sucesso é focar onde tem que ser o foco e gastar da forma correta eu sou a pessoa muquirana mas eu não liguei de gastar 800 reais numa câmera porque hoje me dá essa qualidade de vídeo mesmo que eu estiver no escuro porque eu preciso disso pra trabalhar e assim vai o microfone é a mesma coisa eu quero fazer um podcast quero trazer mais informação pra vocês preciso de um microfone direcional onde se eu estiver aqui com a Eliette conversando esse daqui pega nós duas juntas não dá ela ter um desse eu ter um desse ele é omnidirecional você que é das atrizes sabe então tem que ser um direcional tipo aqueles que os caras fazem assim quando as mulheres estão filmando que fica com aquele cabo lá com aquele pau não é? é tipo esse é do que eu queria? não eu queria aqueles mais bonitos sabe? aqueles dourado com aquelas negócios sabe? é só que esse custou 98 só custou 98 cada um é muito barato inclusive mais barato que esse só que assim aquele dourado custa 700 cada um mas logo menos ele vem só que ele funciona igual o de 700 então neste caso eu não quero esse luxo eu não sou pessoa de luxo entende? mas a câmera de 800 precisa ah eu precisava de uma câmera de 10 mil? um dia é possível mas aí eu prefiro alugar prefiro chamar alguém pra vir me gravar porque investir 10 mil numa câmera pra mim usar pra fazer aula pra quê? então a gente vai pensando no que eu vou investir meu montinho pra virar um montão é só isso não vai com sede ao pote aumenta a sua base que seu montinho vai vir e eu garanto seu montinho vai virar um montão é que nem o que eu ganhei até agora eu investi em material eu preciso de molde eu preciso de letrinhas eu preciso de né parafernálias então não adiantava tipo vai microfone pô vai isso mesmo qualquer coisa usa o celular eu preciso de fazer o material de joia meu divulgação tá maravilhoso seu microfone eu tô te ouvindo melhor do que várias alunas que eu entrevistei esses dias o seu som tá limpo tá legal entende? e pronto acabou achei que ele tava ruim e coloca o microfone pra gravar alguma coisa que você queira eu descobri que esse telefone que eu gravo uns stories de vez em quando com ele ele fica com a voz de gralha com lixo certo meu amor certo foi o melhor gostou da nossa eu tenho uma pergunta pergunta pra você pergunte vai ser o carro forte eu acho que é o que todo mundo também tá querendo saber pergunte você sempre fala quando eu abri a loja e abri pro Brasil inteiro vendi tanto como assim? e abri o Brasil inteiro você fez o que? anúncio você montou a loja e? anúncio tá mas anúncio mandando me chamar no whatsapp anúncio quadradinho da joia meteu bronca no face foi que foi foi se eu gastar a minha joia eu tava cobrando na joia na época 3 de 3 de 30 tava cobrando 90 ou tava cobrando 107 já da joia era tipo 3 de 35 então eu fiz um story dizendo assim joia de material pet 3x 35 grande 3x pequenininho 2x 3 joias escrito assim com material pet com cabelo com pelo com cinza de cremação e tal na outra página com isso com aquilo com aquilo outro 3 de 35 story dois stories carrossel e me chama no whatsapp e vai pra loja então eu fiz anúncio pra ir direto pra loja e anúncio pra ir direto pro whatsapp então eu tive melhor e anúncio de divulgação então tipo assim 100 reais que eu mandava pra loja a cada 100 reais eu tinha que ter uma venda pra ficar elas por elas não é? quem eu mandava 100 reais que eu gastava pra ir pra loja direto a pessoa não fazia venda porque ela chegava na loja e é aquilo que eu falei no começo da nossa live ela chegava na loja e aí meu entendeu? tipo ah, eu quero conversar com um humano eu não tô tô vendo uma loja aqui com duas três fotos né? e uma loja meio podrezinha também que é o que fiz fica muito estranho também você entra no site do nada você tem ali e tipo e tem duas fotos de cada joia porque eu não tinha milhões hoje eu tenho um monte de fotos das joias eu não tinha milhões antes aí o anúncio que deu bom era um anúncio que eu gastei se não me engano eu gastava tipo 50 reais na semana e eu fazia quatro, cinco, seis vendas fiz na primeira semana com 50 então assim se eu fizer uma venda por 50 reais eu ainda tô no lucro de 50 é isso que tem que pensar com anúncio entende? só que a gente vai dando inteligência pro Facebook e ele vai aprendendo aí ele traz duas vendas por 50 amanhã ele traz três vendas por 50 e ele vai aprendendo né? o anúncio que deu bom era um anúncio que eu coloquei 50 reais pra me chamar no WhatsApp aí eu tratava bem a pessoa conversava com ela e virava venda aí entende? então quando ela ia finalizar na loja ela é marcada pelo Facebook e aí o Facebook falava que a venda tinha vindo do WhatsApp é difícil de explicar mas o Facebook sabe de onde veio aquela pessoa entende? de onde ela marcou aquela pessoa na primeira vez e quando ela finalizou a compra o Facebook consegue te contar onde foi o primeiro contato com ela então foi dentro da sua loja o primeiro contato foi dentro de uma conversa de WhatsApp o primeiro contato foi no Instagram e um terceiro anúncio que deu bom era pra divulgação impressão mostrar minha loja minha joia minha foto de joia pro máximo de pessoas possível por quê? porque a joia vende sozinha é isso é verdade então a joia bonita e tem o textinho né? joia de material pet joia feita com pelinhos dentinhos de um cachorrinho ou bulldog era tipo isso e aí isso daí custa 3 centavos 1 centavo meio centavo então eu gastava tipo uns o mínimo da semana se não me engano naquela época um ano e pouco atrás tava quase 6 reais o dólar então era tipo assim pensa pensa tipo hoje faz de conta que é 5 reais 1 dólar então é 5, 10, 20, 25, 30 eu fazia 30 reais por semana de impressão divide aí 30 reais por meio centavo 30 dividido por é assim que faz? é 0,005 6 mil pessoas eram impactadas com 30 reais se eu fiz a conta errada é 600 tá? mas é assim não, é menos de é é meio é bastante e isso me trazia mais vendas do que mandar eles comprarem então eu parei de fazer então assim uma semana eu vi que não deu resultado nem mandava mais ninguém pro site é comecei a reduzir o dinheiro gasto pra me chamar no WhatsApp e aumentei o dinheiro de anúncio de impressão e aí eu vendi 13 mil e gastei naquele mês 800 reais de anúncio então você acha que no caso assim o melhor pra seria a impressão porque a gente tem as opções lá o que você dá a impressão dá a impressão quer sim se você quiser aumentar a sua clientela logo e ter esse resultado logo e você tem dinheiro sobrando hoje mano aprenda alguma coisa sobre anúncio e tal e faça é que muitas meninas entram no projeto sem nenhum tostão e tudo bem vai dar certo só que saiba que aquele dinheirinho que você ganhou lembra o montinho montão pô você tirou aí 600 reais das joias pega esses 600 e pega 300 dele e coloca em anúncio entende? sai para investir né invista não gaste isso é a mesma coisa que você ganhar você compra 600 reais de calça jeans aí você vende 1.200 de calça jeans os 600 que você lucrou você vai enfiar dentro do seu bolso e vai e dar rolê o certo é você pegar 1.200 e fazer virar 2.400 qualquer empreendimento de qualquer pessoa na face da terra acontece assim quando você estiver ganhando comprando 10 mil de calça jeans e vendendo 20 mil aí você se dá o luxo de ficar com 5 mil caramba ou ficar com 10 mil é o problema que a pessoa acha que o que ela ganha é lucro não aquilo não é lucro aquilo ali teve um gasto teve todo é um começo de investimento então o que eu quero o que eu quero de vocês alunas é que vocês vendam 2 a 3 joias por mês porque vendendo 1 ou 2 vocês pagam o investimento do curso depende da turma que você entrou depende quanto você gastar vende 2 ou 3 joias e paga o investimento do curso e vai ficar no 0 a 0 só que daqui a 6 meses você não vai estar vendendo 2 ou 3 você vai estar vendendo 10 já 15 se você fizer sua base se você fizer conteúdo se você tiver nas redes sociais e aí é mágica não é é trabalho para um caralho mas é trabalho e não adianta você vai pegar e vai pegar uma franquia de McDonald's uhul McDonald's é super topzera vende eu vou pegar naquela cidade que é longe de todas as cidades e tem vai mil quilômetros longe o último McDonald's e é num centro muito legal e que todas as cidades vizinhas vão lá no McDonald's você acha que você vai ganhar 5 mil reais por mês 10 mil reais por mês com essa franquia de McDonald's você vai demorar 36 meses para ver a cor do seu dinheiro que você investiu então pô a gente está eu estou ensinando para vocês uma profissão onde você gasta sei lá parcela de vai vamos vamos chutar na pior das hipóteses quem parcelou em 12 vezes e assim chutando muito alto que não é esse valor tá gente 200 conto por mês que você está aprendendo uma profissão isso aqui é amanhã o dinheiro de volta não é assim não é nada é assim não a não ser que você vá vender água no deserto a não ser que a pessoa tenha tipo um monte de empregados a volta dela ela não precisa levantar a bunda não vai fazer nada não vai fazendo entendeu aí dá se não não mas ela se vende sozinha não é nada mirabolante como outras coisas aí não não é tão difícil você pegar para sua amiga falar uma calça jeans ela vai falar assim ai você só tem preto você só tem azul né eu queria preta ai mas essa daqui é cintura baixa você só tem cintura baixa eu queria cintura alta ai mas essa daqui a costura do bolso eu não gostei eu queria a costura do bolso diferente mano você vai ter a porra da calça jeans diferente do que a sua cliente vai querer sempre a nossa joia a gente personaliza conforme quiser a gente não tem estoque cara entre resina pigmento e tudo quanto você gastou entre resina pigmento balança para começar assim de material a balança eu já tinha é a mesma toda aquela sua bonitinha lá de cozinha com o seu kit foi que eu vendi a primeira peça e comecei a deixar em tudo quanto era pet é que nem eu falei no primeiro mês vendi o que supriu já o curso e sobrou acho que em 100 e pouco se não me engano foi isso não tenho muita certeza meu a segunda parcela eu paguei assim haha nossa foi haha muito fácil muito simples depois eu comecei comprei mais letra comprei outros moldes comprei aí se enrolou né não muito não quanto você gostaria é porque eu fui naquilo que você tinha falado meu compra as cores primárias e vai fazendo as misturas aí o que que eu fiz peguei vários potinhos é que tá no outro quarto senão eu pegaria pra você mas eu peguei potinhos de pequenininho com tampa tipo de tinta guache coisa assim esvaziei porque eu não preciso de guache mais é e fiz as misturas e fui colocando ali dentro você já misturou já deixou prontas umas cores da horas é isso? sim você sempre quis fazer isso dá certo? não fica endurecido? não dá muito 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 certo porque uma das que eu comprei que é a azul da Redelize ela já veio durinha tanto que você deixa a noite inteira ela virada ela não escorre ela fica mais eu tenho umas mais rígidas eu tenho umas mais rígidas e umas menos então já que essa é mais durinha então o que que tem? vamos que vamos aí eu fui fazendo eu tenho que misturar melhor a mais durinha só tem que misturar melhor mesmo é só você colocou naquele potinho tipo de glitter de tampinha? não nos potinhos de guache ah pode crer entendi eu queria colocar nos potinhos de glitter quando eu faço uma cor bonita sabe? verde água essas coisas eu tenho mesmo só de endurecer eu nunca testei mas eu acho que dá bom não endurece não endurece você pode pegar também potinho de tinta de tecido você não vai usar mais joga fora e meu manda ver porque ali dura como diz você dura eterno isso mesmo dura eterno mesmo tchau e aí eu pergunto o negócio não tem necessidade de eu comprar vários grandões e sendo que eu vou usar só um tiquinho um tiquinho de nada eu vou misturar comprei cor primária e fui e mano o que vai sair você vai ver o que vai sair é aquilo que eu sempre falo mais do mesmo entende? não vai sair muito mais diferente daquilo um ou outro vai pedir uma cor mirabolante que com as primárias não dá pra fazer tipo um cor de pele cor assim bege bege mano você fala não tenho pronto acabou mas tem algumas que a gente faz que a gente mesmo rica é era pra ser um verde bonitinho a minha ideia era um verde bonitinho lindo maravilhoso com gatinho árvore da vida do lado eu nem terminei ele porque olha esse verde que coisa mais horrorosa que cor que ficou? ficou preto? ficou um verde não tem claridade azul com azulado com verde bandeira olha ae tô vendo um verde pastel sem graça tipo isso um verde horrível coloquei o gatinho ali coitado do gato tá me xingando até hoje o gato aprendeu até a latir sabe o que vai fazer ficar bonito esse daí? coloca uma camadinha bem fininha de pigmento perolado branco pouquinho pra fazer tipo um perolado sabe? numa camadinha transparente vai ficar bonito vai dar um cera aí não muito contente vim eu fazer uma mirabolância daqui não precisa nem chegar perto isso ele é dessa cor mesmo que você tá vendo com esse brilho exagerado tô vendo um brilho exagerado muito lindo vai ficar e aí eu pensei o que eu ponho nele? um pelo preto? pelo preto pelo preto pelo preto um desenho de pata preto bem simplão bem lindão assim tô com um secando tá lá no outro quarto também fiz ele em preto com duas penas de calopsita porque agora aquele mito dos pelos brancos penas brancas meu não tem mais todos aparecem todos todos você leu a explicação que eu coloquei lá na comunidade né? o macete que eu escrevi por escrito e deu certo né? as aulas estão gravadas logo logo sobe pra comunidade isso aí é segredo de estado de vocês ninguém sabe fazer isso não mesmo eu vejo muita gente reclamando tudo e tal deixa reclamar fala ai que tristeza né? é difícil mesmo fazer aparecer aí eu já sou mais recebida fala nossa que estranho o meu aparece olha adão para Kika olha vamos terminar nossa conversa porque vamos sim senhora uma hora e quarenta eu preciso eu só tenho 20 minutos porque agora eu vou resolver dúvidas do público quem tiver quem aqui não é minha aluna e quiser conversar trocar uma ideia comigo um pouquinho lá no instagram sobre tudo que não sabe de nada e quiser conversar comigo no instagram daqui a 20 minutos às 20 horas aparece lá 20 minutos 20 minutos ó um beijo bem grandão amei conversar com você foi uma delícia trocar essa ideia toda espero ter te iluminado espero que logo logo você volte e já tenha passado por esses desafios de postagens de público e de crescimento de base e aí a gente vai passar por outros desafios que vão vir pela frente de crescimento desafios do crescimento é aquela dor do crescimento que é muito boa sabe logo logo vai chegar pra você tá as lindas de hoje você esclareceu todas e a Nel tá chegando aqui e assim vai dar pra fazer vai dar pra desenrolar bem essa semana já já tem faz uma linha editorial coloca assim segunda, terça, quarta, quinta, sexta é assim que eu faço tá bom? aqui ó olha aqui ó eu tenho minha lista dos horários o que vai ser postado em cada horário eu mesma escrevo com a mão beleza ó Lupe me ajuda tá? tem a sua linha editorial que coisa mais linda parece que é um gato se amês mas parece aquela raça que eu gosto aquele gato marrom tchau rosa negra tchau tchau meninas lindezas obrigada pela companhia esse tempo todo vão lá no instagram às oito horas da noite beleza? vão lá e quem quiser conversar comigo que não é minha aluna aparece lá às oito horas da noite tá? que eu vou chamar alguém ao vivo vão lá a gente tinha que tirar um print né? deixa eu tentar deixa eu tirar um print peraí pronto tirei aqui depois eu te mando um beijo tchau tchau tchau